Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O vídeo de hoje tem mais um caráter de curiosidade. Eu vou mostrar duas coisas a vocês. A primeira delas é como seria o resultado do carnaval com as notas descartadas. Para quem não sabe, a menor nota é desconsiderada pela aliesa por cada quesito. Ou seja, das quatro notas lidas, apenas três são válidas. E o outro tópico é como foi o desempenho das escolas, segundo jurados, por módulo. Ou seja, como foi o desempenho do módulo 1, 2, 3 e 4. Logo após a vinheta. Bom, aqui à esquerda está o resultado da aliesa, que são as notas com descarte. Vamos relembrar. Primeiro, Viradouro. Segundo, Imperatriz. Terceiro, Grande Rio. Quarto, Salgueiro. Quinto, Portela. Sexto, Viva Isabel. Sétimo, Mangueira. Oitavo, Beija-Flor. Nono, Tuiuti. Décimo, Mocidade. Décimo, Primeiro, Unidos da Tijuca. E décimo segundo, Porto da Pedra. Já à direita, temos aqui as notas sem os descartes. E percebemos que há pouca diferença no resultado. Vamos conferir. A Viradouro continua aqui em primeiro. A Imperatriz em segundo. Aí vem a primeira diferença, né? O Salgueiro ficou em terceiro. E a Grande Rio em quarto. Houve aí uma troca de posição em relação ao oficial da aliesa. Em quinto, a Mangueira. Ou seja, a Mangueira entraria nas campeãs. Em sexto, a Portela. Em sétimo, a Viva Isabel. Então, a Viva Isabel e a Mangueira, podemos dizer assim, que trocaram aqui as suas posições, segundo o júri da aliesa. Em oitava, a Beija-Flor. Em nono, a Tuiuti. Depois vem Mocidade, Tijuca e Porto da Pedra. Então, as principais mudanças que ocorreram das notas com descartes para as notas sem descartes, são justamente essas. O Salgueiro ficando em terceiro, no lugar da Grande Rio. E a Mangueira e a Viva Isabel aqui trocando de posição. Além da Portela ter ficado em sexta e não em quinto, em relação ao júri oficial. Mas o que mais chamou a atenção foi justamente essas mudanças aqui que eu indiquei. Para mim, esse resultado foi mais justo ou não que o oficial da aliesa? Então, gente. Como vocês sabem, eu deixei o Salgueiro de fora das campeãs nas minhas notas. Mas já disse que, parando para pensar, não foi um absurdo a escola retornar nas campeãs. Porque, analisando de forma técnica, a agremiação desfigurou bem. O que pegou foi a questão da decepção. E decepção não é quesito. Mas, assim, essas notas sem descartes, com o Salgueiro em terceiro, está meio exagerado. O Salgueiro não fez um desfile para terceiro lugar. Então, aí, realmente, eu acho que não está, assim, muito justo. Bom, quanto à questão da Viva Isabel ficar de fora das campeãs e a Mangueira ter entrado nas campeãs. Para mim, é indiferente, porque foram dois desfiles que mexeram comigo. Então, para mim, realmente, não faz diferença essa mudança entre Mangueira e Viva Isabel. Tá legal? Bom, agora as notas por módulos. Lembrando que já está aplicado aqui o critério de desempate da aliesa. Vindo lá do quesito fantasias, depois também redo e assim vai. Bom, no módulo um, tivemos o seguinte resultado. A Viradouro, ela foi a campeã. Depois, Grande Rio e em terceiro, Imperatriz. Houve aqui uma inversão entre Grande Rio e Imperatriz. Salgueiro em quarto. Reparem, Tuiuti em quinto. Ou seja, Tuiuti entraria nas campeãs pelos jurados do primeiro módulo. Portel em sexto. Beija-flor em sétimo. Viva Isabel em oitavo. Ou seja, Viva Isabel aqui estaria fora das campeãs. Mangueira em nono. Mocidade em décimo. Tijuca em décimo primeiro. E Porta Pedra em décimo segundo. Então, a surpresa aqui seria Tuiuti em quinto. E a Viva Isabel fora das campeãs. No módulo dois, Viradouro campeã, Imperatriz em segundo. Viva Isabel em terceiro. Salgueiro em quarto. Mangueira em quinto. E a Grande Rio em sexto. Para mim, surpreendente. Portel em sétimo. Tuiuti em oitavo. Beija-flor em nono. Mocidade em décimo. Tijuca em décimo primeiro. E Porto da Pedra em décimo segundo. Módulo três. Viradouro em primeiro. Salgueira em segundo. Para mim, surpreendente. Viva Isabel em terceiro. Quarto em Imperatriz. Quinto em Portela. E sexto em Grande Rio. A Grande Rio também não teve uma boa avaliação para os jurados do módulo três. Em sétimo, Mangueira. Em oitavo, Beija-flor. Em nono, Tuiuti. Décimo, Mocidade. Décimo primeiro, Tijuca. Décimo segundo, Porto da Pedra. E no último módulo, mais uma vez, a Viradouro é campeã. Imperatriz em segundo. Mangueira em terceiro. Então, a Mangueira foi muito bem lá onde eu fiquei. No módulo quatro, né? Do setor dez. Beija-flor em quarto. Também uma surpresa aqui. Confesso que eu não concordo, pelo que eu vi. Portela em quinto. Grande Rio também em sexto. Então, a Grande Rio, na verdade, só conseguiu ficar em terceiro lugar, graças ao pessoal do módulo um. Salgueira em sétimo. Tuiuti em oitavo. Viva Isabel em nono. Confesso que eu não concordo com isso. Não foi esse desfile que eu vi da Viva Isabel. Mocidade em décimo. Porto da Pedra em décimo primeiro. E a Unidos da Tijuca foi a escola pior avaliada pelo jurado do módulo quatro. Então, esse módulo aqui, realmente, teve alguns resultados até bem surpreendentes, né? Bem mais do que nos outros módulos. Tijuca ficando aqui em último. Realmente, a Tijuca desfileu muito mal ali no módulo quatro. A Viva Isabel ficando em nono, bem lá embaixo. A Grande Rio, pelo desfile que eu vi, realmente, sexto é bem abaixo, né? Beija-flor em quarto, muito acima. E Mangueira em tecido também é surpreendente. Então, foram esses os resultados que nós tivemos aí o módulo. E achei curioso é que a mocidade, ela manteve o décimo lugar para todos os módulos, né? Nem para cima, nem para baixo, em nenhum momento. Outra coisa que me chamou a atenção foi com a Viva Isabel. Porque a Viva Isabel foi muito mal no módulo um, ficando em oitavo. E no módulo quatro, ficando em nono. Mas ela foi muito bem no módulo dois, em terceiro. E muito bem no módulo três, também ficando em terceiro. Então, ela pegou extremos, né? Ou foi muito bem, ou foi muito mal. Só que o que me chama mais atenção é que os jurados do módulo um e do módulo dois, eles ficam na mesma torre, né? No caso, ali no mesmo, o espaço de camarote. E tiveram avaliações bem extremas. Algo similar aconteceu com a Mangueira. A Mangueira, no módulo um, ficou em nono. E aqui no módulo três, ela ficou em sétimo. Ou seja, fora das campeãs. Já no módulo dois, ela ficou em quinto. E no módulo quatro, ela ficou em terceiro lugar. E, novamente, chama atenção que o módulo um e dois ficam praticamente no mesmo espaço. E o jurado tiveram, assim, avaliações bem distintas. Vamos ver o Salgueiro? Já que foi uma posição, assim, que gerou certa polêmica. Ficou em quarto no módulo um. Ficou em quarto, novamente, no módulo dois. Aí foi coerente, né? Já que os jurados ficam no mesmo espaço, como já falei. No módulo três, ficou em segundo lugar. Esse segundo lugar, realmente, aqui, houve um certo exagero, né? Por parte dos jurados. E onde eu fiquei, lá no módulo quatro, né? No setor dez, em sétimo lugar. Então, pelo menos, a minha visão, em questão de notas, não foi tão absurda assim. Já que os jurados também acharam que o Salgueiro não merecia voltar nas campeãs. O que realmente levantou o Salgueiro foi esse segundo lugar aqui do módulo três. E é isso, gente. Como já falei, esse vídeo aqui valeu como título de curiosidade. Pois, afinal de contas, o resultado da Liesa já está definido e não tem como mudar. Tá certo? Foi apenas para a gente ver como foi o desempenho das escolas de samba por uma outra ótica. Sem os descartes, de forma global, e por módulo de jurado, né? Por cada ponto diferente da Marquês de Sapucaí. E escreve aí nos comentários o que vocês acharam dessas análises aqui, desses julgamentos, né? Especialmente por módulo, que eu acho que é o mais interessante. Diga aí se vocês acharam que algum módulo teve um julgamento mais justo ou mais injusto em relação aos outros, ou em relação ao próprio julgamento da Liesa. Tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.